Então, o grande fato é nós olharmos aí para esses ataques de grande porte, tá? Então, é claro que é um raro jogo de culpa pública que acontece, inclusive na disputa que este blogueiro Pegov teria, de alguma forma, anabolizado, porque ele disse que os próprios soldados russos teriam sido culpados pelo uso de celulares. Então, nesse sentido, o próprio Ministério da Defesa Russo, em algum momento, disse que a principal causa do ataque ucraniano ter sido bem-sucedido e maquírica teria sido o uso generalizado de telefones celulares por soldados russos, que é uma situação contrária à regra, ao regulamento, uma situação proibida. Então, muita polêmica sobre se os ucranianos teriam rastreado para determinar as coordenadas da localização dos soldados. Agora, nós temos aí uma réplica furiosa, uma rejeição furiosa de membros da República Popular de Donetsk, que dizem que isso não aconteceu, porque aconteceu em sua área ali de atuação. Então, vamos lá.